E aí pessoal, beleza? Tamo de volta mais um vídeo... Band! Em Destiny 2, vamo pegar mais um emblem, hein? Bora, Cartógrafo Orbital! Partiu! Eu vou aprender agora! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Bora pra lua? Opa, aqui o lugar mais próximo pra se pousar é no santuário. Bora! Opa! Vamo ver a localização. Vai ser aqui na linha do arqueiro, no setor perdido. Bora! Tchau! 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 o nosso emblema esse aí aí está hein cartográfico orbital show de bola hein agora vamos ver ele aqui instalado né opa então vamos agora né vamos instalar o nosso emblema agradecer desde já a Elaine do canal Elaine de Santana né que nos concedeu essa gameplay bora opa vamos lá emblema aí está cartográfico orbital instalar ele né show é isso aí completada a missão é isso aí pessoal se você gostou do vídeo dá joinha compartilha se inscreva no canal é nóis Alan Band de todo o povo brasileiro o o o